Quem assistiu a final da Copa Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro, nada mais, nada menos que Carlos Ancelotti, o técnico do Real Madrid, elogiou o time do Botafogo que superou o 10 contra 11 e conquistou o tão sonhado título que é a Copa Libertadores, a glória eterna. E agora espera, se o Botafogo chegar à final, fazer um grande duelo com o Botafogo, que será um jogo memorável ao glorioso. Confira o debate esportivo e confira o que falou Carlos Ancelotti do Botafogo, uma equipe histórica de futebol brasileiro. Deixe seu joinha, créditos ao Esporte TV e bora para o vídeo. Bom, antes de ir para o intervalo, vamos rodar o triste da entrevista coletiva do Carlos Ancelotti, em que ele responde ao nosso companheiro Fernando Calais sobre a final da Libertadores e especificamente o Botafogo possível adversário numa final de Mundial. Olá, Mr. Fernando Calais de Reuters. Eu queria, como você é um homem de futebol, eu queria fazer uma pergunta de futebol. Se viu a final da Libertadores no sábado, esta vitória de Botafogo com um menos, um equipe histórico, com jogadores de Garrincha como Jairzinho, Newton Santos, que nunca havia sido campeão continental. E, bom, a perspectiva de que pode ser seu rival na final da Intercontinental, com pessoas que conheces bem, como Alain, que foi seu jogador na Nápoli, e Arthur Jorge, que você lhe enfrentou duas vezes no ano passado. Muito obrigado. Eu tenho visto o partido, um ambiente fantástico, me encantou, o primeiro minuto do partido é incrível, com esta patada incrível, e depois a atitude, o compromisso do equipe foi extraordinária, que foi um partido fantástico, estou muito feliz por Alain, que ganou a Copa da Libertadores, também por Botafogo, que é um equipe histórico do futebol brasileiro, e que foi capaz de ganhar por primeira vez a Libertadores. Então, estamos encantados, sim, passa, eles têm que pelear outros partidos para chegar à final do Mundial contra nós, mas emhorabuena a todos, porque foi um grande éxito para eles, sobretudo, quedarse todo o partido com 10, eles fizeram um esforço extraordinário. Palavras carinhosas do Antielotti, e também é sempre um... A gente vê sempre como positivo essa confirmação de que o cara gosta tanto de futebol quanto a gente imagina, né? Antielotti, você gosta de futebol o suficiente para ver a final da Libertadores? Sim. A gente quer muito ser visto em outros países, assim, a gente, o brasileiro tem essa coisa, como é que você viu esse jogo, ou essa cidade, ou alguma coisa relacionada ao Brasil, isso é bem curioso. É, mas eu acho que também ali, né, é o gosto pelo futebol, claro, o cara quer ver, né, a final da Libertadores, é uma competição importante, enfim, tinha algo a ser observado ali, além do improvável adversário. Se o Guardiola diz que não viu, a gente fica irritado, né, como é que ele não viu? A final da Libertadores, né, o que já aconteceu. É que a gente espera que ele goste de futebol, como nós, do mesmo jeito que nós, né? Enfim, é hora do intervalo, voltamos já com a redação. Veio da Espanha, foi da Espanha para Buenos Aires, não só para ver, mas para cobrir a final, para trabalhar, né, mas ele fez uma pergunta ao Carlos Antelote sobre o Botafogo, possível adversário numa final de Campeonato Mundial. Daqui a pouquinho a gente roda, mas a resposta veio respeitosa, né, como é do feitinho. Diz que acompanhou o jogo, já é, e aí fica aquela coisa, e o Botafogo ainda tem isso, está numa postura cautelosa, né, não é o Real Madrid pode esperar, que a gente viu aí, recentemente, vestiário do Flamengo depois de título de Libertadores. O Botafogo, claro, o Botafogo tem um objetivo muito claro antes do Mundial, da Copa Intercontinental, que é esse título brasileiro, e tem essa questão da viagem, do cansaço, tem um jogo a mais, né, antes os times brasileiros chegavam nesse Mundial e jogavam duas partidas, agora se der tudo certo o Botafogo vai jogar três partidas, então o Real Madrid ainda parece distante, né, mas pode ser daqui a cinco jogos aí, daqui a duas semanas, continuando nessa maratona Inter e Nacional, São Paulo, Pachuca, Oale e Real Madrid. É a sequência que a gente espera, né, se espera que o Botafogo jogue, se for avançando nessa Copa Intercontinental. Muito cruel colocar isso no final da temporada, por isso, eu acho que no Mundial mesmo, no meio de ano, eu acho que o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, eles vão ficar entre os favoritos para mim. É? É, porque os times europeus, por causa de calendário, eles não podem levar isso a sério, não podem. Não podem, eles não vão jogar. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura desses europeus, os principais times da Europa, porque eu acho que os times lá, o Atlético de Madrid, o Borussia Dortmund, eles vão com o que eles têm, o Porto, acho que eles vão com o que tem de melhor, mas os City, Bayern, Real Madrid, eu tenho muita dúvida. Você pode ir com o elenco 100%. Não, mas botar o time reserva, poupar uma galera. Mas mesmo assim, com força máxima, calor do verão nos Estados Unidos. Fim de temporada. Fim de temporada. Tu não vai jogar com a intensidade que você normalmente joga. O futebol brasileiro está reorganizando para colocar isso no calendário. Vai ser na metade do temporada, o time cheio de gás. Então, eu acho que Botafogo, Palmeiras e Flamengo, realmente tem possibilidades no Mundial ano que vem. Vamos ver como estarão os elencos até lá, que aqui tem isso, né? É. O Estevão é o último ato dele pelo Palmeiras, ele ainda vai estar no Palmeiras. Vamos ver como é que vão estar, contratações e saídas dos três até lá. Mas para a Copa Intercontinental, que é o novo nome dessa competição, para chegar a uma final com o Real, a gente já está falando aqui do esforço que o Botafogo tem que fazer, do esforço físico, logístico. Quer dizer, lógico, o torcedor do Botafogo fica olhando para um possível adversário e pensando assim, como é que dá para ganhar de um Real Madrid? Ah, o fato de o time estar desfalcado, talvez não levar a competição tão a sério, são as brechas que você pode ocupar para tentar diminuir a diferença. Em compensação, o Botafogo tem os seus próprios problemas para enfrentar. Por isso, eu acho que o julho vai ficar muito mais fácil do que dezembro. O Botafogo vai chegar jogando quarta-domingo, quarta-domingo, né? É isso, quarta-domingo, quarta-sábado a Intercontinental, segundo jogo, depois quarta. Veja, para pegar o Real tem que ser nessa batida. Não é fácil, mas enfim, mais uma vez, o torcedor curte o momento, né? Está no Mundial, tem a chance de enfrentar o Real, tudo isso. Ninguém vai reclamar que ganhou a Libertadores, né? Não. Então está tudo certo, é o preço que você paga, é um bom preço. Imagina se chega lá e ganha do Real Madrid, ou faz um bom jogo com o Real Madrid. É um jogo que os torcedores brasileiros passam o ano esperando, né? Tipo, qual time vai ganhar a Libertadores para poder enfrentar o campeão da Champions ali no que se chamava Mundial, agora é a Copa Intercontinental. Então é um jogo muito aguardado, a gente ainda não sabe se vai acontecer, mas é um jogo muito aguardado.